Oi meu povo, estamos já perto da divisa mais ou menos, falta só 18km para a divisa e a próxima é Taquaritinha, 6km, simbora viu, em nome de Jesus e olha como é que está o clima, seco, e para lá é nós que vai, valeu, vamos agradecer a Deus mais um passeio, estamos a 110km e simbora, tchau!